Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e nós estamos trabalhando agora com matrizes. Então vejamos, eu tenho aqui três exercícios semelhantes, vamos fazer os três. Então vamos lá. Ó, calcule x e y sabendo que 2x mais 3y, 2x, 3y, 2x menos y que é igual a 7 e 16. Olha, vamos montar sistema, é aquilo que eu sempre digo, precisa saber prazer em sistema. Existem três formas diferentes de fazer sistema, por adição, substituição e comparação. Eu vou fazer pelo método da adição. Adição. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2x mais 3y que é igual a 7. 3x menos 1y que é igual a 16. Por adição, eu vou somar aqui. Eu tenho que eliminar ou x ou y, não dá pra trabalhar com as duas incógnitas. Então, se eu quiser cancelar o y, eu tenho que multiplicar toda essa equação por 3 para poder cancelar aqui. Vamos ver? Então vamos lá. Então vou multiplicar toda essa equação por 3. A primeira, o nome é x e deixa como está. 2x mais 3y que é igual a 7. Agora aqui eu vou multiplicar toda a equação por 3. 3 vezes 3, 9x. Menos 1 vezes 3, 3y. e 16 vezes 3 que vai me dar 48, 3 é 6, 18 vai 1, 3, 1, 3 e 1, 4. Tá aqui. E agora nós podemos cancelar aqui, ó. 3 mais 3y menos 3y. E agora eu vou somar. E adição. 2 mais 9, 11x. 7 mais 48, 7 mais 5 vai dar, 7 mais 8 vai dar 15, que vai dar 1, 1 mais 4, 5. Eu tenho 11x igual a 55, logo 1x é 55, dividido por 11. Logo, x é igual a 55, dividido por 11, vai dar 5. Porque 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1 é 5, 55. Bom, eu achei o valor de x. Agora eu vou achar o valor de y. Eu posso pegar a primeira equação ou a segunda. Tem que dar o mesmo valor. Eu vou pegar a primeira. Então, aqui vai ficar 2x mais 3y é igual a 7. Eu poderia ter pego a segunda? Sim, poderia. Mas veja bem, a segunda tem um menos aqui. E um número maior aqui. Sempre é um entrave. Então, eu pego a mais simples. 2x mais 3y, que é igual a 7. Eu achei aqui o valor do x, ó. Então, eu vou substituir aqui no lugar do x, o valor aqui encontrado. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 3y, que é igual a 7. 2 vezes 5, 10 mais 3y, que é igual a 7. Vou passar esse 10 aqui, aqui junto com o 7. Muda de membro, muda de sinal. Então, 7 menos 10. Então, eu tenho 3y igual a 7 menos 10. Devo 10, tenho 7 para pagar. Vou lá e pago e fico devendo 3. Eu tenho 3y igual a menos 3. Eu quero o valor de apenas um y. Então, vai ficar menos 3 dividido por 3. Aqui está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, y vai ser igual. Menos com mais vai dar menos. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, achamos aqui o valor de x e y. O x vale 5 e o y vale menos 1. Ok, pessoal? Vamos passar para outro exemplo. Determine a, b, x e y, sabendo que x mais y, x mais y, é igual a 3. Então, vai ficar x mais y, a mesma posição aqui, o 3. Então, igual a 3. Aí, eu vou pegar agora, ó, o 3, 2x menos y, que é igual a 0. Então, vai ficar 2x menos y, que é igual a 0. Agora, sobrou 2a mais b, que é igual a menos 1. A menos b, que é igual a 7. A menos b, que é igual a 7. Formamos aqui dois sistemas. Vamos resolver. Vou resolver de novo pela adição. Aqui não vou precisar nem multiplicar nada, olha. Já dá para cancelar mais 1y com menos 1y. Fiquei com 1x mais 2x, 3x. 3 mais 0 é 3. 3x igual a 3. Eu quero o valor de 1x. x é igual a 3 dividido por 3. Logo, x é igual a 1. Achei o valor do x. Vamos agora achar o valor do y. Então, x mais y é igual a 3. Achei o valor do x. Então, no lugar do x, eu vou substituir o valor encontrado, que é 1 mais y, que é igual a 3. Logo, y é igual a 3. Aqui é mais 1. Vou passar ele para cá, fazer companhia para o 3. Menos 1. y é igual a 3. Menos 1. 2. Agora, eu vou achar o valor de a e b. Também não vou precisar multiplicar, arrumar. Já está pronto aqui. Então, 2a mais 1a vai ser igual a 3a, que é igual a 7, tira 1, 6. Logo, o a é 6. Aqui está multiplicando o 3, vem para cá dividindo. Logo, o a, 6 dividido por 3, vai dar 2. Se eu tenho o valor de a, vamos achar o b. Vou pegar a primeira ou a segunda? Pode ser a segunda? Então, vai ficar a menos b, que é igual a 7. Então, o a vale 2 menos b, que é igual a 7. Então, menos b vai ser igual a 7, mais 2, vem para cá, menos 2. Então, menos b, 7 tira 2, fica 5. Veja bem, mas eu não quero menos b, eu quero b. Então, vou multiplicar toda a equação por menos 1. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. Também vale menos 5. Resposta. Então, o x vai ser igual a 1 e y igual a 2. O a vai valer 2 e o b igual a menos 5. Quises a e b. Aqui nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então, matriz 3 por 3. Aqui é a mesma coisa, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas. 3 por 3. Calcule x, y e z para b igual a transposta de a. Então, qual que é a b? Vou escrever a b aqui primeiro. A b é 0, x, 4, menos 6, 3, 8, 5, 1 e z. Agora, eu vou escrever a transposta de a, o que é coluna vira linha. Então, vai ficar 0, menos 6, 5. A segunda coluna que vai vira linha, raiz quadrada de 2, 3 e 1. A terceira coluna que vai vira linha, 4, y e 2. Eu quero achar o x, o y e o z. Bom, na posição do x, quem é que está na posição do x? Aqui. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2. Quem é que está na posição de z? É o 2. Então, z igual a 2. E aqui nós temos o y, que está nessa posição. Então, y igual a 8. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho.